Eita, como eu tô rindo? Na régua Bigode fino, hein? Cabelinho na régua Tô solteiro Bigode fino 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 Tô solteiro Bigode fino Bigode fino Como é que tá o bigode fino Bigode fino Como é que tá o cabelinho Na régua Vou partir pro Bahia Mandando o passinho do Negone 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 Nego, 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 nen, nego, nego, nen, nego, nego, nen, ô nego, nen Calma aí, calma aí, calma aí, na moral Agora eu tô solteiro Jesus, 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 homem, os men Não vem roubar minha brisa Jesus, Jesus, homem, os men Tô embrasadão no bar Jesus, Jesus, homem, os men Sarradão nessa novinha Tchau, tchau, tchau